Astros com astros como Chuck Norris, Van Damme, Jack Chan, Steven Seagal e Arnold Schwarzenegger. Ele também já esteve várias vezes com celebridades como Mike Tyson, Cameron Diaz e Harrison Ford. Você vai ver agora uma matéria de ação que fizemos com esse cara aí, esse ares André Lima. Programa João e Márcio Show, olha aí ó. Dino Seagal, Chuck Norris. Grandes nomes das artes marciais e do cinema. Feras bem conhecidas da luta e da indústria cinematográfica. É, mas tem uma fera das artes marciais que faz o maior sucesso em Hollywood. Ele é brasileiro e é cearense. O nome dele é André Alex Lima, um dos percussores do Taekwondo no Ceará. Ele é um mestre da arte. Já participou de diversos filmes de luta em Hollywood. Há mais de 20 anos, André Lima mora em Los Angeles, nos Estados Unidos. Chegou lá sem nem saber falar inglês. Começou a vencer várias competições de Taekwondo e teve que se adaptar a uma nova vida. Eu tive que me adaptar, tive que me acostumar à cultura, local, aprender a língua bem. Inglês? Inglês, é. Eu falo espanhol, francês, inglês e português. André Lima ganhou não só muitas competições de Taekwondo, mas também ficou bem conhecido entre os famosos. Ele conheceu diversas personalidades, como o ex-boxeador Mike Tyson, a atriz Cameron Diaz e o ator Harrison Ford. Já foi dublê de vários filmes de luta. Já contracenou com grandes estrelas e já esteve por muitas vezes com os feras dos filmes de ação e de artes marciais. Olha aí, o Chuck Norris. Ah, esteve também com o Van Damme. Ah, esteve também com os feras dos filmes de ação e de artes marciais. Este é o meu grande herói desde criança e eu conheci ele lá nos Estados Unidos. Tenho fotografias com ele mais e mais de uma vez. Gente boa, né? Gente boa, muito profissional e ele sempre foi meu herói. Muitos famosos internacionais também treinam da Academia do Mestre André Lima em Los Angeles, como um dos médicos mais famosos do mundo, que é faixa preta em Taekwondo. O doutor Ray, o doutor Hollywood. O pessoal que pratica geralmente tem objetivos diferentes. Tem gente que vem aqui na academia para defesa pessoal. Tem gente que vem simplesmente para perder peso, quer estar em forma. Outras pessoas porque acham exótico, uma coisa exótica, eu quero praticar uma arte diferente, um nome diferente. Tem outros que querem participar de competição, virar um campeão estadual, nacional. Então tem muitos objetivos. As vantagens são imensas. É um esporte. Você vai estar em forma, você vai estar forte. Vale o corpo à mente. Corpo à mente e você é ensinado a ter uma vida saudável, se alimentar bem, não fumar, não beber. Então é um negócio somente positivo. Tudo é positivo no Taekwondo. Tudo é positivo. Vamos parar de falar? Vamos treinar? Vamos treinar agora. Joga a mão, direita. Cá! Vamos treinar! Vamos treinar! Chuta, bate, cai na mesma posição do ovo. Hoje André Lima continua morando nos Estados Unidos e é um exemplo para muitos cearenses de perseverança e foco. Hoje o André é meu mestre, a gente já treina já há bastante tempo, foi o introdutor do Taekwondo do Ceará. Então é um ídolo para mim também. Então para mim é um grande exemplo de vida, para você realmente seguir. Deixo o exemplo de determinação. Você tem um sonho, correr atrás e o meu sonho era alto, conseguir fazer sucesso nos Estados Unidos e conseguir continuar fazendo a mesma coisa. Sem desprezar o Brasil, evidentemente, que é de onde eu saí, porque eu amo o Brasil. Mas eu acreditei que eu tinha condições de fazer lá nos Estados Unidos e conseguir. Música Música Se inscreva no canal.